Olá, bem-vindo ao seu canal Ginecomastia Nunca Mais. Eu sou o Dr. Jacinto, cirurgião plástico, e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Hoje nós vamos novamente responder as perguntas dos nossos seguidores. Fica ligado, está muito interessante. Antes da gente começar, eu peço que deixe um like aqui para nós. Isso faz com que a gente produza mais vídeos com assuntos interessantes como esse, que você vai ver agora. Muito obrigado. Então vamos lá, a primeira pergunta, do Matheus. Meu nome é Matheus. Oi, Matheus. Tenho Ginecomastia desde os 11 anos. Nessa época, passei no endocrinologista, e a médica me disse que o motivo era a fase da puberdade. Que é o certo. E o descontrole dos hormônios, que eu sempre falo. Hoje tenho 24 e ainda tenho. Não aconteceu em você aquela involução que acontece com 90%, mais 90% das pessoas. Não tem problema. Hoje tenho 24 e ainda tenho, pelo que vi nos seus vídeos, meu grau é o 4. Não se preocupe com isso. Só explico o que é, mas quem vai ver isso daí, quem vai determinar qual tipo de abordagem para o seu caso, é o cirurgião plástico que vai te operar. Qual médico devo procurar primeiro? E o que faço? Cirurgião plástico. Você vai conversar com um médico da sua confiança, um clínico geral, enfim, um conhecido, que vai te dar algumas sugestões, você vai conversar com pessoas que já fizeram a mesma cirurgia, elas vão dizer para você aquele médico que as encantou, etc. Você vai chegar a dois, três nomes que todo mundo diz, você consulta esses três e faz a sua escolha. Tá bom? Tenho mais duas perguntas. Quanto custa a cirurgia e a consulta em média? Não faço ideia. Não faço ideia porque elas não são iguais. Em cada cidade, em cada estado, existem diferenças regionais. Você tem que ver isso daí na sua cidade. Não se preocupe. Não é nada que você não vai conseguir fazer. Outra pergunta dele, o SUS é confiável e difícil para conseguir nessa área? Não, não é difícil. Você passa no UBS, na UBS perto da sua casa, no postinho, depois o clínico te encaminha ao cirurgião plástico, você passa em uma consulta no cirurgião plástico lá no SUS. Isso não é problema. O único problema nesses casos é o tempo que você vai ter que esperar. Tempo para passar em consulta com o cirurgião plástico, não é no mesmo dia. Você vai ter que esperar um tempo para ter vaga para a sua cirurgia e você vai conseguir. Basta que tenha paciência. Ok? E mais outra pergunta. Não eram só duas. Tem que estar no meu peso ideal para fazer a cirurgia? Mateus. Olha, Mateus, é óbvio que sim. Você tem que estar no seu peso ideal sempre. Fazer a cirurgia no peso ideal, você tem uma cirurgia mais tranquila, do ponto de vista da anestesia e da própria cirurgia. Você tem um pós-operatório com menos chance de complicação e tem um resultado final melhor. Quem não quer isso? Então, chegue no seu peso normal, consulte o cirurgião plástico, ele determina o que vai fazer, tenha paciência e faça a cirurgia. Tá bom? Boa sorte, felicidades. Agora, a segunda pergunta é do Walson. O SUS cobre lipoaspiração em lipomastia? Esse é um assunto um pouco controverso e existem variações, infelizmente, porque é borderline, tá no limite. Na verdade, o SUS nem os convênios têm a palavra lipoaspiração entre o rol de coisas que eles cobrem. Mas alguns cirurgiões plásticos que trabalham pelo SUS ou pelos convênios fazem a lipoaspiração para complementar, para ficar um trabalho melhor. Isso depende do cirurgião. É uma coisa controversa. A rigor, não faz, não. Tá bom? Terceira pergunta é do Henrique. Oi, Henrique. Doutor, tenho ginecomastia desde criança. Poderia falar quais são as causas? Não tem. Inclusive, meu irmão mais novo, de 10 anos, também tem. Já meu irmão do meio, não. Bom, acredito que a minha ginecomastia seja de grau 2. Neste caso, qual seria o procedimento correto? Henrique, é o seguinte. Você, eu não sei sua idade. Seu irmão de 10 anos tem? Porque todas as crianças, chega uma hora que tem um aumento da mama quando vai entrar na puberdade. Ele provavelmente não vai ficar com ginecomastia. Entendeu? O do meio não tem, provavelmente porque já passou por isso e não tem mais. Combinado? E você, se tiver mais de 17, 18 anos, o procedimento correto é procurar um cirurgião plástico. Conversar com ele, ele vai te examinar, pedir os exames que ele achar necessários, talvez um ultrassom na sua glândula, confirma que tem uma glândula e vai marcar a cirurgia. Consulte, como eu já disse, médicos conhecidos para te dar algumas indicações, pessoas que já operaram. Faça uma lista de dois ou três, consulte esses dois ou três, você vai saber quem é o melhor cirurgião para tratar do seu caso. Tá bom? Teus irmãos, nada a fazer até os 17, 18 anos no final da puberdade. Combinado? Outra pergunta. É do Matheus. Acabei de voltar de uma consulta. É 12 mil reais? É puxado. Alguém conhece algum médico que faz o procedimento mais em conta? Porque o meu é grau 1 e não sei se o SUS cobre. Querido, não é o correto você procurar o médico ou o serviço pelo preço. Você tem que achar o médico correto para você, alguém que você confia. Aí tudo vai dar certo. Com relação ao valor, quando você encontrar esse médico, você vai discutir o valor que você pode fazer. Tenho certeza que ele vai fazer de um jeito que você consiga fazer a cirurgia. Tá bom? Não é o correto perguntar, vamos fazer um médico de menor valor, etc. Você acaba se dando mal. Lembre-se, você só pode ser operado por um cirurgião plástico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse sabe o que está fazendo e você não tem complicação. Essas bobagens que a gente vê às vezes acontecerem aqui é porque não fizeram isso. Combinado? Abraço, boa sorte. Mais uma pergunta. Doutor, fiz minha cirurgia pelo SUS no dia 3 do 5. Foi. Parabéns. Está vendo só as pessoas que perguntam se faz pelo SUS? Aqui o Daniel Bryan fez a cirurgia pelo SUS no dia 3 do 5 de 24. Fiquei um ano e oito meses na fila. Teve paciência. Conseguiu fazer a cirurgia. Conseguiu realizar o sonho dele. Um grande alívio tirar aquela tete, aquela mama. Os médicos fizeram do jeito que eu queria. Estou gostando muito. Excelentes profissionais. Gratidão. O que eu vou falar? Que coisa maravilhosa. Gente, que o Daniel Bryan seja exemplo para vocês que estão em dúvida se faz pelo SUS ou não, se é confiável ou não, etc. Olha aqui. Olha o exemplo aqui. Tá bom? Daniel, esse vai ser um divisor de águas na sua vida. Tua vida só vai melhorar a partir de agora porque o teu humor vai melhorar a tua autoconfiança. Daí tudo melhora junto. Parabéns. Felicidades. Na última pergunta. É, não é uma pergunta. Vou fazer minha cirurgia dia 9 de maio de 24. É amanhã. Bom, como esse vídeo provavelmente não vai ao ar amanhã, nem hoje. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Dixon. Dixon, parabéns. Eu desejo a você uma cirurgia muito bacana hoje. Mas eu sei que você só vai ver esse vídeo depois de já ter operado. Esse vai ser o primeiro dos melhores dias da sua vida a partir de agora. Parabéns por ter conseguido isso. Siga as orientações do seu médico. Boa sorte. Felicidades. Gente, bacana, né? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês todos tenham aproveitado bastante os exemplos de pessoas reais que eu estou mostrando aqui. Tá bom? Felicidades a todos. Muito obrigado por estarem aí novamente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.